Boa tarde Maria, estamos aqui para fazer a divisão da última jornada da fase de subida. Já garantimos a subida ao Iaclacar, na deslocação de Posa, não vamos falar sobre o jogo porque defendemos o Poshu, mas vamos ter aqui o último jogo do nosso campeão, o jogo do título contra o Árvore, o Lanterna Vermelha. Sim, um grande entusiasmo pelo que pode representar este jogo e só temos uma opção que é ganhar o jogo e agradecer a todos que nos apoiaram durante esta época e época anterior e isso agradece-se com uma vitória e o correspondente título. Maria, a verdade é que o grande objectivo foi conquistado, a subida de divisão, mas pelo que foi feito, não só numa época, mas nas duas épocas desde que iniciámos este projeto, de facto, conquistar um título nacional é mais do que merecido para o trabalho que foi feito. Sem dúvida, eu te disse isso no pós-jogo, em relação à subida, é o mesmo sentimento em relação à conquista do título. Às vezes falou-se muito que nós éramos candidatos, um dos principais candidatos e às vezes ser candidato a concretizar vai uma distância e é preciso muito foco, muita resiliência, muita superação para nos mantermos no objetivo e conseguimos atingi-lo, que às vezes é mais difícil do que aquilo que parece. Maria, para terminar, o jogo vai ter transmissão no nosso canal do YouTube com a narração do Nuno e com uma convidada especial que é Nati, vai fazer a parte de comentários sobre o jogo. Apesar dessa transmissão com este painel de luz, a verdade é que nós queremos é um pavilhão cheio para, e se possível, e se acontecer, que acredito que vai acontecer, festejarem connosco o garantido. Sim, sem dúvida. Todos os associados... Este é um fim de semana especial para o Atlético, o futsal feminino pode garantir o título nacional e o futebol masculino pode garantir a subida à Liga 3, por isso temos que apoiar as equipas que estão a lutar por este... por títulos, por elevar o nome do Atlético, estou sempre a dizer isto porque é a realidade, a nossa ambição é pôr o Atlético nos patamares mais altos no nosso, conseguimos atingir o mais alto possível e o futebol esperemos que consiga chegar à Liga 3, que já é uma liga bastante, bastante difícil e por isso é marcar em presença quer no futsal no sábado, quer no futebol no domingo, porque isto é ser atlético, é apoiar, é apoiar independentemente de qual seja a modalidade, porque todos estamos a puxar por um clube. Maria, o ponto em quando fica marcado, passava, acho que está no nosso papel e até lá. Venham, venham apoiar-nos. Obrigado, Maria. Obrigado.